Alô galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantonatos ou ferinha E os meus sucessos também tão aí com o meu parceiro Del Ferreira, tamo junto Pra disputar quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço, aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento, vou pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo, fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento, vou pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo, fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Do outro lado, pra disputar quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá Pra gente se amar no balanço da rede Só tomando vento, o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oh 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 Tchau.